Oi gente, tudo bem? Eu sou a chefe Cris Viana e vou ensinar você a fazer um escondidinho muito rápido. Separe 400 gramas de carne moída, temperos a gosto, frita ela em azeite apenas ou até mesmo no óleo. Coloque os temperos do seu gosto e aqui eu vou utilizar o tempero da apte de carne, ele já contém sal. E tá pronta a minha carne. Aqui eu vou separar umas batatinhas e vou cozinhar cerca de meio quilo de batatinha. Vou colocar água e também vou temperar com sal. Após as minhas batatas estarem cozidas, eu vou colocar em um recipiente já escorrido e com o auxílio de um garfo eu vou espremer. Vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga e vou misturar muito bem. E também vou acrescentar leite pra dar um ponto, deixando ele na textura de um purezinho. Agora separe 4 potinhos de ramequim, coloque uma porção de purê de batata, coloque a sua deliciosa carne que você preparou e também mais uma colher de sopa do seu purezinho. Espalhe com cuidado, finalize com parmesão, mussarela e ervas finas. Agora é só levar pra gratinar e se deliciar. Próximo para tirar 6kar Cosmic, Mptsã, M skating, M, MT, M, N, M, N, M, 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 N, M, 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 M